Mais uma vez, estamos de volta com o JAI23, para você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, das sete às sete e meia da noite, aqui na tela da TV que mostra você, e simultaneamente também em nossas redes sociais, sempre trazendo informações voltadas aí à área da economia. E o recado que eu tenho hoje é muito importante. Aliás, não só Franca, mas Franca e região, nós temos aí muitos empreendedores e aqueles que se enquadram como microempreendedor individual. Atenção, nós já estamos no mês de outubro e algumas mudanças foram feitas em relação às regras desse formato de empresa. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto e trazer as informações precisas aqui no JAI23, eu recebo mais uma vez a presidente da Sescofran, a Eliane Macedo. Já vamos dividir tela aqui no JAI23. Eliane, muito bacana, obrigado mais uma vez aqui no nosso programa para trazer uma informação. Eu estava dizendo, são muitos MEIs aqui na nossa região, né Eliane? Sim, boa noite a você, boa noite a todos. Muito obrigada por estar aqui partilhando essas informações e isso é tão importante para esse empresário que está iniciando, né, como MEI no mundo do empreendedorismo. Quais são as mudanças mais recentes que foram feitas que a gente pode destacar? Eu sei que muda quase toda hora, né? Sim, nós temos várias mudanças, mas uma das mais importantes são aquelas pessoas que são MEIs, prestadores de serviço. Antigamente você conseguia fazer sua nota de prestação de serviço diretamente pelo site da prefeitura. Hoje não, hoje você tem que entrar direto no site da Receita diante da sua senha do portal MEUGOB para conseguir fazer essa nota fiscal para os prestadores de serviço. Então MEI, prestador de serviço, entra no portal da Receita e faz a nota fiscal por lá. Então o governo já, opa, pegou um monte de informação desse MEI, quanto está faturando e tudo mais. Bom, então aquela plataforma lá do Guisa, onde a pessoa entrava ali para poder emitir a nota, não tem mais para o prestador de serviço. E isso, aquela nota, aquele portal da prefeitura, o NFE lá, somente para empresas do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. MEI somente pela Receita Federal. E essa mudança já está em vigor, Iliane? Sim, ela já está em vigor desde o dia 1º de setembro. Desde o 1º de setembro, quem é MEI, prestador de serviço, só faz a nota fiscal realmente pelo portal da Receita. Agora, tem uma outra questão também, que muitos, inclusive, mandam para a gente. A gente sabe que tem muito MEI aqui na cidade que presta serviço. Aí, quando a gente fala prestador de serviço, vamos dar exemplo. Por exemplo, um jardineiro, uma manicure, pessoal que trabalha com essa área de prestação de serviços aí, instaladores de antena, jornalistas também. Então, quer dizer, são pessoas que têm que ficar atentos porque essas mudanças já passaram a valer. E muitas vezes a pessoa vai ser pega de surpresa na hora que precisar emitir a nota para receber, né? Isso, na hora que ela for emitir a nota para... É porque, assim, o MEI, muitas pessoas falam que o MEI não precisa de contador, tudo bem. Você, para abrir o MEI, você tem três esferas, a federal, a estadual e a municipal. Se você for só um prestador de serviço, você vai ficar com a esfera federal e municipal. Só uma inscrição para você prestar serviço e emitir nota. Essa pessoa vai só emitir nota se, por um acaso, alguém impedir. E se ela não estiver habilitada lá no site da prefeitura, ela não vai conseguir fazer a emissão dessa nota. Então, é importante você procurar um contador, saber se, pelo menos, a sua empresa está totalmente habilitada, se está tudo certinho para você poder fazer essa nota fiscal. Normalmente, o prestador de MEI, que é como a gente fala, prestador de serviço, vamos lá, uma manicure, uma eletricista, um pintor, normalmente não precisa emitir nota. Mas, caso ele queira crescer e começar a prestar serviço para grandes empresas, essas empresas precisam de nota fiscal para a contabilidade dela. Então, ele vai precisar se adequar, sim, para poder fazer essa emissão de nota fiscal. E é muito importante, também, para você que é MEI, controlar o seu faturamento, para verificar certinho se você está ultrapassando o seu limite. Então, vamos pegar uma manicure. Então, de repente, a manicure trabalhou, trabalhou outro ano de mês, foi recebendo aquele tanto de PIX. Só PIX, dinheirinho, na conta dela. No final do mês, deu lá, sei lá, uns 4 mil, 5 mil, e ela está ali, não emitindo nota. Então, ela precisa, de alguma forma, procurar um contador, para que depois ela faça o imposto de renda do MEI, fazer o imposto de renda da pessoa jurídica, da pessoa física, para ela poder ficar totalmente legalizada perante o governo. É porque, às vezes, a pessoa, ela fala assim, né, Eliane? Eu falo, não, eu não vou mexer com isso, não, porque senão eu vou ter que pagar mais imposto. Mas, quanto mais a pessoa, ela protela essa situação de irregularizar, quando vem a cobrança, aí é uma mordida daquelas, né? Isso, aí se você não presta o esclarecimento para o leão, aí a mordida dele é forte. A mordida do leão vem e pega. Então, é muito importante, que nem acabei de falar, vamos pegar de novo a manicure. Ela está ali, emitindo, ganhando 4, 4 mil e 500 por mês. Se ela não declara, na hora dela precisar de fazer um financiamento de casa, um financiamento de carro, ela não tem como comprovar. O extrato bancário não é comprovante de renda. Então, se ela faz as coisas certinhas, na hora que ela precisar fazer um financiamento, ela está totalmente já legalizada e o financiamento dela vai sair com tranquilidade. Eu tenho visto também, né, algumas orientações, e a Eliane vai falar para a gente agora, porque tem aquela taxa mensal do MEI. E se a pessoa deixa de pagar, ela vai passando um certo tempo, ela não consegue emitir a declaração, né? Que é a declaração para o micro e pequeno empreendedor, o empreendedor individual. E aí ela não vai ter acesso ao sistema lá do governo, né? Não, é assim, a partir do momento que você tem o MEI, você virou um empresário. Micro empresário, mas você virou. E com isso você tem a taxinha mensal para pagar, que é o quê? É o seu INSS para você posteriormente aposentar. Quando o MEI deixa de pagar essa taxinha, a partir do momento que a Receita não recebe, essa dívida vai para a procuradoria. E a procuradoria faz o quê? Aciona o CPF da pessoa. Acionando o CPF da pessoa, ela pode ter o CPF dela suspenso, bloqueado, alguma situação dessa. Aí ela tem que ir lá, fazer um parcelamento, regularizar, fazer os impostos de renda do MEI certinho, para conseguir regularizar o CPF dela. Então é muito importante ficar atento a essas obrigações que o MEI tem. Apesar de ser MEI, microempreendedor, mas tem obrigações de empresa. Você é um empresário, mesmo que pequeno, mas você tem grande valor para a Receita Federal. E é por isso que eu sempre digo que é importante o MEI também procurar o profissional capacitado. Porque o site lá do governo, o contador já está mais acostumado com as quedas, com a falha. Ah, indisponível no momento. Isso vocês vivem praticamente todos os dias, né Eliane? Sim, essa semana então foi um caos para nós, contadores, devido à obrigatoriedade do FD Reinfe. O governo meio que pegou todas as empresas, colocou tudo em um processo apenas, e o site da Receita Federal não deu conta. Então ele travou muito essa semana. E como você falou, nós contadores, nós estamos já acostumados com todo o site, então nós estamos vendo diretamente o pulo do gato, a gente já sabe a trilha, onde ir, onde procurar. Então assim, às vezes você vai pagar uma pequena assessoria, né? Mas é melhor porque você tem garantia do serviço correto e tranquilidade futura. Ok, só para a gente finalizar. Contatos aí para as pessoas tirarem as dúvidas em relação aos MEIs também, junto à Sescofran. Sim, aí vocês podem ligar no 3723-6614, e as meninas vão perguntar para você qual região que você é. Você vai falar, por exemplo, estação. Ela vai mapear os associados da Sescofran naquela região e vai te dar opções. Olha, tem o escritório A, B, C, e aí cabe a pessoa que ligou verificar para quem que ela quer ir. Não existe preferência lá não. É por região que nós fizemos as indicações. Ok, Eliane, muito obrigado. É claro que é assunto, né? Que nós poderíamos ficar aqui mais tempo falando. Mas é para isso que tem também aí os contatos para o pessoal tirar as dúvidas. E está feita aqui a nossa parte com utilidade pública para todos que nos acompanham. Obrigadão mais uma vez. Boa noite, Eliane. Obrigada. Boa noite a todos. Por favor, gente, procure um contador para vocês resolverem. É tranquilidade futura, com certeza. Muito obrigada a todos, a todos que estão nos ouvindo. É isso aí. O JL23 continua. Tem mais informações logo na sequência. Mais uma pausa rápida e a gente volta já já.